Que é a questão da inserção de atletas trans no esporte. Isso eu tenho uma opinião. Aí já é diferente. Mas assim, eu tenho a mesma opinião que a sua, que hoje eu falaria que não dá. Eu acho até perigoso. Não dá. Eu acho até perigoso. Mas se a ciência lá na frente falar assim, não, não altera nada e tal, tudo bem. Mas hoje eu não vejo como encaixar. Mas enfim. Eu acho que eu vejo. Eu vejo, não é nem pela ciência. Para uma questão assim, tipo, por exemplo. MMA. O Vinícius é Laura, né? Nasceu biologicamente Vinícius e ele é Laura. Ele é Laura desde os 16 anos. Fez tudo tal. Laura, socialmente, RG, Laura. Como que você pode virar para a Laura e dizer para a Laura assim, Laura, você pode fazer tudo como Laura, sua vida, né? Se é Laura, Mara, tudo bem. Só que jogar vôlei não. Então, mas aí... Mas ela não tem uma... Calma, peraí. Esporte. Eu ia entrar naquele negócio... Você é jogador? Não. Vôlei não. Natação... Não, Laura. Natação não vai poder. Esporte, você não pode. Você não pode. Não vai dar. Não vai dar para você. Como você pode cercear uma pessoa da identidade de gênero dela no que ela pode ou não fazer? Porque se ela é uma atleta, o que ela vai fazer? Não, atleta... Se é Laura, atleta não vai dar. É meio estranho, não é? Mas se a Laura entrar no esporte e deixar o esporte desigual? É. Não, eu... Aí, a minha dúvida... Uma vez a gente levou um cara numa ordem. É, mas eu ia acrescentar o que você falou. Quando a gente não tem essa coisa, esse entendimento científico, a gente precisa das pessoas falarem com a gente. Eu sei, mas a gente levou um especialista, a gente levou um especialista no morning pra falar sobre transexualidade. Inclusive, não deu tempo de falar de transexualidade no esporte, mas nos bastidores, o Adriles foi lá e perguntou, e aí o cara falou assim, olha, não vai dar tempo de explicar tudo isso pra você agora, mas era uma posição de um cara, tá? Não sei, devem ter vários outros que eu acho que tem outras. E ele falou assim, que depois de um tempo de terapia hormonal, mesmo quem cresceu com testosterona, mesmo quem fica econômico, dá. Ele falou isso. E depois também tem casos, por exemplo, de atletas que têm diferenças hormonais, têm testosterona alta naturalmente, que se testadas sem usar suplementação, elas têm biologicamente uma vantagem. E aí, essas pessoas não podem? Não sei. Assim, então pra mim, a questão nem é tão científica. É assim, se a pessoa socialmente é vilela... Não, mas a gente não tá falando de uma coisa recreativa, entendeu? É uma coisa que... Não, eu tô falando como profissão. Não, eu tô falando como competição, né? É uma competição de... Uma mulher tá perdendo... É uma competição entre atletas. Então, uma mulher pode... Como ser humano, você pode ser atleta, se você quiser, não? Eu não sei, mas uma mulher pode morrer num ringue? Não, morrer. É, por uma força totalmente desigual? Não, mas é isso que eu tô falando. Me falaram... Me falaram que esse médico falou... Até queria lembrar o nome dele. Agora, Alexandre... Precisaria saber quanto tempo de reposição seria necessário. Então, a ciência tem que se pronunciar sobre isso. Porque a minha preocupação é a seguinte, zero problema com a inclusão. Se a ciência comprovar que isso não atrapalha o esporte, eu não vejo problema nenhum. O problema, na minha avaliação, é criar um ambiente que seja absolutamente desigual e times, ou seleções, ou equipes se fortalecerem por conta disso. Principalmente num esporte feminino. Mas por que tem o motivo de separar feminino e masculino? Tem um motivo. Claro. E esse motivo não pode ser usado como vantagem para... Vamos pegar uma... Porque senão vai virar algo como vantagem no esporte. De falar que não deviam separar. Você vai mudar o esporte. O esporte vai mudar para o completo. O esporte, ele vai se alterar para o completo se houver essa vantagem. É, porque, por exemplo... E essa vantagem for comprovada. As marcas vão ser puxadas para frente no feminino. E não acontece o contrário de uma mulher se resignar para homem e ter vantagem... O que eu acho que, no final das contas, vai ser que o feminino vai acabar se transformando no masculino. É, tem esse perigo. Em determinados esportes. É, não sei. É uma discussão que não é para a gente... Não, eu acho que é uma discussão científica, mas para mim o problema nem é assim. Para mim o problema é você virar para uma pessoa e dizer... Tudo bem, você é paula, mas você não pode ser atleta, entendeu? Mas a gente não pode ser, às vezes, tudo que a gente quer. Não é. Mas calma, gente. Mas por uma determinação, assim... Não, mas por exemplo, eu queria ser jogador de basquete. Eu posso ser jogador de basquete? É, eu não vejo. Por que você não pode? Por causa da sua altura. É, exatamente. Tá bom, mas então... Mas a mesma coisa. Aí você está falando de vantagem física. É. Eu também já pensei muito sobre isso. Então, assim... Não, é uma coisa que a gente... Por exemplo, as ucranianas não são altas? São. Naturalmente. E tem vantagem no vôlei. E as pessoas, sei lá, que... Sei lá onde. Não tem um pessoal que corre super bem, que... Da região lá da África, que ganha tudo. Então, não tem? E aí? Então, mas não é uma supremacia total. Nunca é, né? Mas por que você está falando que é? Porque, por exemplo, aquela Tiffany do vôlei nem era a melhor da liga, gente. É, era a recordista de pontuação. É a recordista de pontuação. Gente, nem era. Todo mundo trouxe lá os dados. Um monte de gente escreveu. Ela nem era, tipo, a mais fodona. Agora, a ciência... Mas ela tinha um desempenho melhor no feminino do masculino. Tem um estudo da Jordânia sobre isso? Tem. Deve ter. Vamos pegar o estudo da Jordânia. Não, eu quero saber. É. Mas, para mim, o negócio nem é o estudo. É a questão de você virar para uma pessoa e falar isso, entendeu? Oi, Laura, tudo bem? Você não pode ser atleta. Eu não posso dizer. Quem precisa da ciência falar. Tem vantagem mesmo. E não dá. E a vantagem é muito grande. Isso. É, e não dá. Tem essa daí mesmo? Não dá. Ou a vantagem se perde durante tanto tempo. Se ela ficar 10 anos, aí igual. Aí fica igual. Aí beleza. Entendeu? É, pode ser também. Pode ser. Acho que é tudo dúvida. Eu queria fazer um comentário que uma vez eu estava vendo uma reportagem falando sobre isso e tinha cientistas que davam dois pontos de vista diferentes. Sim. E eles falaram que um cientista falou, não, eu acho que ela pode competir, porque a partir de certo momento do tratamento hormonal, ela passa a ter a mesma quantidade de hormônios, talvez até menos. Mas foi o que a Paulinha falou. Mas a outra fala a parte da testosterona enquanto ela cresceu. Não, não, que a formação óssea como homem já dá uma vantagem muito grande frente ao feminino. A questão da testosterona durante o tempo que ela se configurou como adulto. É uma coisa muito nova, não tem como a gente saber agora. Eu só acho que pode dar um problema, como eu vi, de uma luta que quase matou a menina. Eu vi, eu vi.